O tirador está pronto, espera! O tirador terminou, mandou vazia. Fecha o gatilho podre, o dedo está saindo lá na frente. O tronco não está nem indo só para o começo do gatilho, não é possível. Está batendo no guarda-mato assim, exagerado o dedo. Piora, demora e a gatilha do dedo está bom. Está bom, isso foi em 30-04.